Música Os colugos pertencem ao reino animália, ao filo cordata, subfilo vertebrata, superclasse tetrápoda, classe mamália, subclasse téria, infraclasse eutéria e ordem dermóptera. Colugos são animais estranhos com uma membrana bem grande e bem peluda, que se estende do lado do pescoço aos apêndices dianteiros e dos apêndices dianteiros até os apêndices traseiros e o fim do rabo. Ele chega a uma ter de 35 a 40 centímetros de comprimento e a pesar entre 1 a 2 quilos. Música Quando ele quer planar, ele abre uma espécie de membrana que tem entre os apêndices e se solta da árvore onde se encontra, assim planando até outras árvores. A membrana do colugos é bem mais extensa que a de qualquer outro animal com esta capacidade, até mesmo que a do morcego. Música Colugos são herbívoros, alimentando-se de frutos, folhas jovens e flores. Os colugos são extremamente tímidos e vivem nas florestas tropicais do sudeste da Ásia e do sul das Filipinas. Eles são noturnos, passando o dia em tocas e em árvores ucas ou suspensas em ramos. Música Os principais predadores dos colugos são as águias, mas, hoje em dia, sua principal ameaça é a caça para comércio e a destruição de seu habitat natural. A população local, sem muitas opções financeiras, caçam um colugo por sua carne. Apesar de ser ilegal caçá-lo, essas leis têm pouco peso na floresta tropical. A destruição de seu habitat é a maior preocupação. As florestas tropicais do sudeste da Ásia estão ameaçadas por todos os lados, a partir de diferentes formas de invasão humana. O comércio do óleo de palmo, por exemplo, é uma ameaça para o colugo, que sem seu habitat não conseguiria sobreviver, pois não se adaptaria a outras condições ambientais. Música O comércio do óleo de palmo, por exemplo, é uma ameaça para o colugo, que sem seu habitat não conseguiria sobreviver. Pertencem ao filo cordata, ao subfilo vertebrata, a superclasse tetrápoda, a classe mamália, a subclasse téria, a infraclasse eutéria e a ordem quiróptera. A ordem quiróptera sempre foi classicamente dividida em duas subordens, megakiróptera e microquiróptera. Porém, este arranjo não refletia as relações de parentesco entre as espécies, fazendo com que houvesse mudanças nesses grupos. A subordem megakiróptera passou a chamar-se interoquiróptera. A subordem microquiróptera passou a chamar-se yangoquiróptera. Música Os morcegos são o segundo maior grupo de espécies da classe dos mamíferos depois dos roedores, compondo cerca de 20% de todas as espécies de mamíferos vivos conhecidos. Eles podem ser encontrados em muitos ambientes terrestres, abaixo das regiões polares. Os habitats típicos incluem florestas temperadas, desertos, campos abertos, zonas agrícolas e ambientes suburbanos e urbanos. Então, a ordem quiróptera é representada por mamíferos que têm essa capacidade de voo. E a característica principal que difere dos planadores é essa mão transformada em asa. Você observa aqui os metacarpos alongados. Nas extremidades, as falanges formam os ossos da mão e o colega livre. Unindo os ossos da mão e o corpo, a gente tem a membrana lá, formando assim a asa. Então, são formados por ossos longos, resistentes e leves. Música Esse aqui é um seco flugívoro, carólia psilata. Música A ancestralidade dos morcegos continua obscura. A dificuldade de vincular os morcegos a qualquer outro grupo de mamíferos sugere uma origem muito antiga. O fóssil completo mais antigo de um verdadeiro morcego foi encontrado em rochas eucênicas, datado com 60 milhões de anos, da formação Green River da Wyoming, nos Estados Unidos. Entretanto, este fóssil, denominado Icaronicteris index, não apresenta nenhuma característica intermediária, sendo claramente um microquiróptera de hábitos insetívoros. A morfologia croniana dessa espécie também indica outra habilidade para a ecolocalização. Especula-se que os morcegos evoluíram com o início da diversificação das plantas com flores, que trouxe como consequência uma abundância de insetos. Desta forma, os mamíferos da ordem insetívora também se estabeleceram e exerceram uma forte pressão de predação contra os ancestrais dos morcegos, pois havia insetívora que predavam pequenos mamíferos. Por essa razão, presume-se que esses ancestrais dos morcegos fossem noturnos, evoluindo de um mamífero pequeno e arborícola. As asas dos morcegos são membros anteriores modificados e grandes em relação ao tamanho do corpo, especialmente pelo grande tamanho de algumas falanges. Entre o pescoço e a cauda, sustentada pelas grandes falanges, há uma membrana fina que oferece ampla superfície de contato com o ar. A membrana das asas é muito sensível a informações de pressão do ar, pois possui muitas terminações nervosas e órgãos de irradiação de calor pela intensa vascularização que possuem. Os joelhos dobram-se para trás, e entre as duas pernas e a cauda, existe uma membrana de pele parecida com a das asas, denominada de uropatágio. Esta membrana é a que cobre e esconde a cauda, e possui a função de ajudar nas manobras de voo. Afim de acomodar poderosos músculos de voo, a região torácica e escápulas dos morcegos são bastante robustas. Além de fornecer energia, um enorme peito e ombros mantém o centro de gravidade entre as asas, tornando o voo mais eficiente. A extremidade posterior do corpo é pequena em relação ao peito e costas. Os membros posteriores em particular são geralmente curtos e pequenos, com garras afiadas, curvadas, que ajudam o morcego a agarrar a superfície em seu poleiro. O peso, formato e área das asas, envergadura e cauda, permite diferentes tipos de velocidades, manobras e voo. Algumas espécies de morcegos das zonas temperadas realizam a hibernação, pois permitem que esses animais sobrevivam a longos períodos de limitação alimentar e ao frio intenso. Ao hibernarem, eles se tornam animais heterotérmicos, baixando a temperatura corporal e, consequentemente, seus requerimentos energéticos. Os morcegos dependem da audição como seu sentido primário para a localização das suas presas e de obstáculos que podem encontrar durante o voo. Eles produzem ultrações a partir de suas laringes. A ecolocalização, ou seja, orientação por ecos, funciona basicamente da seguinte maneira. O morcego emite ondas ultrassônicas inaudíveis para os humanos. Essas ondas atingem obstáculos no ambiente e voltam na forma de ecos com frequência menor. Esses ecos são percebidos pelos morcegos. As orelhas dos morcegos micropirópteros são grandes e com formas complexas para receber os ultrações. Com base no tempo em que os ecos demoram a voltar, nas direções de onde vieram e na frequência relativa dos ecos, os morcegos sentem-se e há obstáculos no caminho, assim como suas distâncias, formas e velocidades relativas. Isso é especialmente útil para caçar insetos voadores, mas morcegos com outras dietas também usam bastante este sentido. Supõe-se que os morcegos da subordem microquiróptera desenvolveram seu sistema sofisticado como uma novidade evolutiva e que as raposas voadoras da subordem microquiróptera perderam esse sistema originalmente, tendo algumas espécies desenvolvido posteriormente um sistema rudimentar baseado em cliques da língua. A recolocalização também pode ser chamada de biosonar, pois a partir desse sistema natural foram desenvolvidos os sonares de navios e os aparelhos de ultrassom. Na verdade, nenhuma imitação humana se compara à qualidade do sistema natural. Assim, os morcegos contam com um recurso muito importante para os animais que precisam se orientar à noite ou em ambientes escuros, como as cavernas. A eficiência da recolocalização varia entre as espécies de morcegos, sendo que os de hábito alimentar insetívoro ou predadores de insetos em geral possuem no mais desenvolvido. A recolocalização é importante também para os morcegos que se alimentam de plantas, pois ela os ajuda a encontrar frutos e flores e a reconhecer suas espécies com base no padrão de ecos que produzem. Alguns morcegos usam a recolocalização também para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Isso é importante principalmente no reconhecimento entre mãe e filhante. Os morcegos consomem uma grande variedade de tipos de alimentos. As diferentes preferências alimentares são amplamente distribuídas entre as famílias. Os morcegos consomem uma grande variedade de tipos de alimentos. Os morcegos consomem uma grande variedade de tipos de alimentos. O acasalamento varia entre as espécies de morcego. Os morcegos geralmente são polígamos, possuem vários parceiros sexuais. Frequentemente agregam-se em grandes grupos para se acasalarem com vários outros morcegos. O comportamento de corte é complexo em algumas espécies, enquanto em outras pode ser quase inexistente. Enquanto a maioria das espécies são polígamos, existem alguns morcegos que são monógamos. Nestes casos, o macho, a fêmea e a sua prole ficam juntos em um grupo familiar. Ao nascer, os morcegos pesam entre 10% e 30% do peso da sua mãe. Todos os morcegos recém-nascidos são completamente dependentes de suas mães para proteção e nutrição. Todo o cuidado parental em morcegos é fornecido pelas fêmeas. Os juvenis crescem rapidamente e geralmente podem voar dentro de 2 a 4 semanas após o nascimento. Eles são desmamados pouco tempo depois. Assim, a lactação é curta, mas metabolicamente exigente. Então, a gente vai ter um pouco mais de uma espécie. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL